Reducando do semiaberto, tira a tornozeleira eletrônica e acaba preso após a abordagem do BOP. Isso aconteceu no Freio Damião, conjunto Freio Damião. E quem estava lá? Fábio Araújo. Direto! Central de Flagrantes 3, Benedito Bentes. Começo da noite, uma guarnição do canil do BOP fazia rondas aqui na parte alta da cidade, na principal do Freio Damião. Eis que de repente visualizaram esse jovem na companhia de uma outra pessoa. Eles esboçaram a reação de medo, de pânico. Então os policiais experientes foram e fizeram a abordagem. Quando perguntaram o nome do Claudemir, que buscaram mais informações detalhadas com o cupom, aí o cupom deu esta surpresa. A ficha longa, extensa de crimes que esse rapaz, o Claudemir José dos Santos, já teria cometido aqui na capital. Esse aqui é esse rapaz. Conversando com ele hoje aos 24 anos, o Claudemir José dos Santos deu entrada no sistema prisional aos 19 anos de idade. Sabe por quê? Formação de quadrilha, porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas, sem contar numa prisão anterior por assalto 157. Passando os 4 anos e 7 meses de reclusão no sistema prisional, o Claudemir teve a infeliz ideia de tirar a tornozeleira eletrônica, que deveria estar aqui, ó, na sua canela. Se não fosse isso, ele possivelmente estaria passeando por aqui, pelo Benedito Bentes, pra lá e pra cá. Mas tirou a tornozeleira eletrônica fora do quadrante e já configura a volta ao sistema prisional. O pessoal do BOPE não pensou duas vezes. Direto pra delegacia. E aqui está o Claudemir. Que ideia foi essa de jirico de tirar essa tornozeleira, Claudemir? Por que isso? Hum, só sei, já estou preso mesmo. Mas por que, cara, você tirou? Você não estava sendo monitorado, não recebeu o benefício da justiça, o equipamento pra poder ficar em casa, sendo monitorado? Por que que você tirou isso? Você tirou com medo da sociedade te olhar atravessado, com vergonha de de repente estar com ela no pé? Hum, tem pessoa que sai com ela sem fazer nada e todo jeito volta mesmo. Quando você saiu do sistema, você ficou na casa de quem? Dos seus pais? Não, da minha ex-mulher. Sua ex-mulher. E hoje você resolveu dar uma volta com um parceiro aqui pela área do Frei Damião. Então. O pessoal do BOPE cruzou, você parece que demonstrou uma reação. Não, nós passamos, ele mandou parar, nós paramos. Eles iam cometer algum assalto? Não. Você passou quatro anos e sete meses no presídio. Então. Dois meses de liberdade. E volta mais uma vez. Agora você foi condenado, parece que há 17 anos, né, somando todos os artigos, o 288, formação de quadrilha, também o porte legal de arma. Tudo deu 17 anos. A justiça brasileira concedeu uma liberdade provisória ou assistida para o Claudemir. E você vacila e retorna. Agora parece que o benefício que você teve já era. Você não se importa não com isso? Se importa sim, né. Minha mãe está lá doente, minha filha está lá, claro que eu se importo. Fazer o que, né. Desse ponto ele vai para o Instituto Médico Legal e depois direto para o sistema prisional, onde possivelmente deve perder aí todas as regalias que a justiça concedeu e pagar pelos crimes que cometeu no passado. Se queira.